Quem sou eu? Decretado, hoje, estado, de, sítio, no país. O dispositivo policial reforça todos os seus órgãos e seguradoras. Qualquer semelhança com fato, reais ou irreais pessoas vivas, mortas ou imaginárias, é mera coincidência. Trata-se de um faroeste sobre o terceiro mundo. Eu sei que fracassei. Minha mãe tentou me abortar pra mim não morrer de fome. Nasci assim e quem tiver de sapato não sobe. Me usava pelos bandidos da mão negra porque não sabia. Só precisava de terror, mais nada. Eu pensava que tava dando o maior dentro e foi o maior fora da minha vida. Fui talhado pra cadeira elétrica. Nunca me dei bem. Eu não simpatizava com os bandidos. Fracassei. Eu sei disso. Eu tinha que avacalhar. Um cara assim só tinha que avacalhar pra ver que saia disso tudo. Era o que eu podia fazer. Saí de lá faz 15 anos. Da favela do tatuaté me mandei pro mundo com uma taxinha encravada no pé. Alguns anos. Depois... São os bandidos da luz vermelha. Som dos bandidos da luz vermelha. Eu queria ser grande Não dá pé, se matar não dá pé Ninguém sabe quantos assaltos, roubos, incêndios e atentados ao pudor ele já praticou Com 26 anos e 26 mortes, ele foi condenado a 167 anos, 8 meses e 2 dias de prisão Fora a multa de 10 cruzeiros novos Tenho 26 anos, vivo de roubo e empréstimo dos amigos Posso dizer de boca cheia, eu sou um boçal Mas se for levado novamente aos tribunais, poderá pegar 480 Só poderá ficar livre dos seus crimes e conseguir provar que é louco Arlete Teixeira 23 anos Ex-dona de casa Ex-parteira Ex-vestibulanda de direito Popular flor do meu bairro O prefeito com essa mania de campanha de reconstrução racional, embelezamento da metrópole Vai acabar com a boca do lixo Outro dia quase que eu atropelei uma velhinha na Paulista Desce que faz que vão passar e não passa, e na hora passa Mas comigo é diferente, se querem viver tem que pular fora Passa por cima, pode fazer um tapete, são todos os safados Tem que pular fora Temos uma velho Tem, tem, olha A água A flor do meu bairro se mandou, chefe. Diz aí, você conhece? É a Cíntia, amante do japonês voador. Puxador. Está vendo? Esses caras são assim. Pegam, enchem a cuca dela de erva e na hora do bolo se mandam. Mais engraçado é que vem tudo cair na minha mão. Como se não bastasse o luz. Já disse, minha flor, é cana em cana no duro mesmo. Não tem pedido nem arrego. Segura esse aí, Dersal. Só quero saber de uma coisa. Quem é que atirou a gatinha lá de cima? Dispensa, chefe. Esse é boa, gente. Distinta. Aquele cigarrinho. Fogado, hein? Que falta de socialismo. Por isso que esse Brasil não vai pra frente. Documento. Documento. Ah, documento. Tem esse aqui. Documento falso, hein, vagabundo? Vambora. O terceiro mundo vai explodir. Quem tiver de sapato não sobra. Não pode sobrar. Não pode sobrar. Você pode me prender. A solução pro Brasil é o extermínio. Você está sendo sua desfagogia por aí. Eu extermínio total. Eu sou pueta, eu vejo. O terceiro mundo vai explodir. Prende essa não, voção. É o império da bolinha, da desordem e dos gangsters. Da prostituição em massa. Do tráfico de menores. Do crime industrializado e do comércio automobilístico. Uma cidade dentro de uma cidade. Um bairro criminal cheio de fome. E culpa. A boca do lixo. A mais completa. A consagração de todas as coisas. O terceiro mundo vai explodir. Quem tiver de sapato não sobra. Não pode sobrar. Não pode. Os gangsters estão em todas. Na política. Na administração. Nas famílias. No futebol. Na imprensa, nos bilhares e nas eleições. Na vida noturna. Nos atentados contra o presidente. Na paz. Na guerra. Nos mosteiros e nos presídios. Nem sempre é um inimigo público número um. A falada boca das bocas. Do crime. Leve. Pesada. Suja. Ou do fumo. É o lixo sem limites. Senhoras e senhores. De alegres notas. Se mueven tus cabellos. O alondas de la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus. Ele pode atacar a qualquer momento do dia ou da noite. O bandido mascarado não respeita a mulher nem a propriedade. Privada. De ninguém. Mas não sei. Não tinha certeza de mais nada. Aliás, graças a Deus, nunca tive. Minha história começa em Assunção, Paraguai, mas continua no Brasil. Tudo estava a um passo do Mandrake e do ciúme da Atlântida. Não sou canhoto e não gosto da minha profissão. Meu fraco é Mortandela. Ei, seu Zé! Acorda, seu Zé! Vou atender a joia e do tutu. Qualquer coisinha eu passo fogo. Qual é o segredo do coisinha? Mas no momento eu nem sei, mas... É bom o senhor saber, seu Zé. E logo. Quer levar uma bala na cabeça? Quer, seu Zé? Será que o senhor pelo menos não podia deixar o colado da minha filha que faz 21 anos amanhã, seu Lúcio? Certo. Vamos aí, leva, não reclama. Eu vou me mandar para a América, nem um tio. Vamos, vamos! Traz o omelete, madama. Bem temperada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá? Tchau. Bom tempero, madame. Paladraps. Mas vou ficar bem para a senhora. Sempre fui assim. Sempre gostei de mulher bem vestida. E agora agradeço. Você está falando campeão de tiro-alvo de Cuiabá. Pistoleiro nacional. Eu não tenho dinheiro, mas tenho meu cartaz. Mas como é que esse homem pode entrar aqui? Como é que ele pode mandar na gente assim? Qualquer coisa, os moleques estão aí do lado. Passa fogo em você, em mim, nela, em todo mundo. Nos cinco. A vida não é nada para mim, seu doutor. Agora vou ficar com a sua mulher. E nem um pio, hein? E aí Fui E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele revolucionou o crime no Brasil. Não adianta procurar impressão digital. Esse cara é vivo, não vai cair do cavalo assim, não. Dentro de 48 horas, no máximo, o criminoso deverá estar preso. Garante o investigador Sade. Cabeção para os íntimos. A 17ª vítima do bandido nacional não pode prestar declarações porque continua em estado de choque. Porque, afinal de contas, também é gente. Suas joias no valor de 8 milhões... Estavam seguradas. Em 750 contos. Ah, arte moderna. É o que sempre digo. Coisa de depravado. Lixo. Lixo. Mas só aquele quadro valia mais de 5 milhão. Ah, é isso mesmo. Quanto mais podre, mais caro. Por mim eu mandava juntar tudo isso e... Botar fogo. Admito tudo menos essa laia de parasitas intelectuais. Mas não foi só isso, senhoras e senhores. Antes de roubar e ofender a infeliz família, o misterioso tarado obrigou um chofer de táxi a levá-lo à boca do lixo, atacando-o sem motivo. O motorista poderá sobreviver, mas... Caolho! E atenção! Em edição extraordinária, informa a Patrulha Continental. Segundo fontes bem informadas, aconteceu... Quase o impossível. Acontece que um favelado resolveu bater a carteira de outro favelado. Acontece, porém, que nenhum tinha nenhum. Por outro lado, informa-se que a polícia continua caçando o bandido da luz vermelha e resolveu fazer por perto. Mas segundo fontes bem informadas, dentro de 48 horas... A polícia continua caçando o bandido da luz vermelha. A polícia continua caçando o bandido da luz vermelha. E também não é sozinhos. Um personagem sanguinário. Abusivo. Bárbaro e arbitrário. Luz para os ritmos. assassino e bicampeão de futebol de botão ele, o bisneto de Chico Diabo o brasileiro que matou o presidente Solano Lopes na guerra do Paraguai descendente dos devíveis astecas e tapuias um típico selvagem do século XVI jogado em plena selva de concreto o brasileiro atoa na maré da última etapa do capitalismo o grande picareta oportunista e revolçoso casado na polícia dançarino bolsal e turista sexual como solução o turismo selam 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 Não, não, não. Ninguém sabe realmente a nacionalidade e muito menos a identidade desse jovem criminoso subdesenvolvido. Paraguaio, brasileiro, cubano ou mexicano. Ele não chegou a atacar ontem como ameaçara nenhuma das luxuosas residências. A polícia não registrou nenhuma queixa. O delegado Cabeção acredita que já deve estar preso, mas não sabe como identificá-lo. Pois há mais de 15 suspeitos presos. Dois deles, inclusive, já conversaram. As autoridades só pedem uma coisa. Pelo amor de Deus, não façam dele um herói. Principalmente o rádio e a televisão que espalham a versão do ladrão bondoso e cavalheiro que roubava dos ricos para dar esmolas aos pobres, às criancinhas pobres. Há quem compraria doces, sorvetes e outras... Goloseimas. Era uma versão mentirosa, porque ele não passava de um ladrão grosso. Chato. Faroleiro. Sobretudo, mentiroso. Dono de um imenso repertório de palavrões. Dá uma olhada, doutor. Dá uma olhada nas costas dela para ver o meu sinal vermelho. Haveria dois bandidos mascarados? Essa era a dúvida de muito policial. Acreditava-se na existência de um maníaco sexual, pois já atacaram cinco moças nas cinco casas invadidas. E de outro, um ladrão perfeitamente normal, um simples gato pingado do crime. Música Tchau, tchau. Quem era esse marginal lendário? O mais famoso bandido nacional dos últimos tempos? Um espantoso tarado sexual? Um simples provocador, um gozador, ou então seria um anormal na procura da verdade? Ou ela não existia? Um mágico sem lei? Um pé de chinelo deslumbrado com o sucesso da imprensa? Gabola! Ou o pobre diabo saído de Freud ou da boca do lixo? Quem tiver de sapato não sobra. Mr. Schmidt, proprietário do truste dos cosméticos e do império dos pentes plásticos, entregou ao juizado um garoto que roubar um simples jogo de chave inglesa da sua fábrica. Infelizmente não sabia que Zika, o moleque, era afilhado do bandido da luz vermelha. Quem tiver de sapato não sobra. Cruelmente sem piedade, o luz vingou seu afiliado matando a mulher e dois filhos, de Mr. Schmidt, que não conseguiu viver sem a família. Cruelmente sem piedade, a família e dois filhos, não conseguiu viver sem a esposa e os filhos. Pouco depois, suas indústrias no Brasil entravam em crise. Provocando certo pânico no truste dos cosméticos e no império dos pentes plásticos, num verdadeiro pingue-pongue da bolsa sem valor. Quem sou eu? Coisas Nossas 52 Primeira. É a falência. A crise. A instabilidade do mercado paralelo. Das operações da bolsa. Numa gigantesca racionalização do trabalho. Mr. Schmidt. Um autêntico líder. Outrora único produtor. E destruidor da linha de fabricação. Los Angeles. Ei, tomada. Só pode ser um bárbaro. Vem a ciencia prever tantos requintes de crueldade. Nenhum dos guerrilheiros de Belo Horizonte. Nem um... Como dizemos nós, senhores telespectadores, somos favoráveis à pena de morte. Em favor da sociedade. Porque a grande família paulista sabe que pouco ou quase nada pode oferecer a elas as vítimas infelizes. A morte violenta é uma constante da humanidade. Não matarás. Já dizia a Santa Bíblia. E Caim foi o primeiro. O primeiro, senhores espectadores. Não será o último. De lá pra cá, a criatura humana não melhorou nada, nada. Continua a mesma. A Matrix, uma viúva de 79 anos da Pirodélfia, morreu ontem vítima de ataque cardíaco. Segundo os técnicos. Aquele homem era um... Gênio? Ou uma besta? A Matrix, uma viúva de 80 anos da Pirodélfia. A Matrix, uma viúva de 80 anos da Pirodélfia. Amém. Amém. Quem sou eu? Amém. 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 Vigia tem que morrer. Quem ganha 80 conto pra guardar 80 milhão não pode. Tem que morrer. Você chegou assim como o sol da manhã. Grita, senão é pior. Por que direito o senhor entra assim na casa dos outros sem pedir licença? Preciso de quando lá, dá um pé de licença, bonita. Sofro dos dedos. Preciso fazer o café. Grita. Não falo com o estrangeiro. Já disse pra não berrar, sua burra. Porra, o senhor, seu mal-educado. Vem lá na boca, o lixo. Matar pra mim não custa nada. É bom logo dizer onde é que tá o tutu. Meus teus estão viajando e eu não junto. Se apagar, não dá pé. A semana que vem ele embarca nos Estados Unidos. Vai se tratar. Tuberculose, naturalmente. Eu sou uma conhecida do bandido mascarado. Pediu-me para avisar que não vai assustar. Brasil, década de 60. A madama misteriosa. Esposa do Jerônimo, rei do sertão. Numa ligação interurbana diretamente de Araraquara. Criado em boa família, em berço de ouro. Ele é muito inteligente. Tem curso de contador. Até parece advogado. De vez em quando fica assim feito louco, com vontade de matar todo mundo no meio da rua. Acho que os assaltos são um impulso que ele tem. Fica desesperado pra atacar alguém. Não pode ver ninguém feliz. Olha, moço. Quando ele voltar dos Estados Unidos, se sobrar joias, vai dar para os pobres. E pra igreja também. Ele é muito religioso. Descobriram, macacada. Um funileiro da Vila Mariana. 32 anos. Casado. Pai de dois filhos. A polícia não deixa a família em paz se o cara sumiu. Ah, então. Tá tudo certo, mas eu fico invocado com uma coisa. A gente ataca, mata, faz o diabo e nunca acontece nada. Não sei como pode, cabeção. Mas eu acho que essa noite o assoviador é capaz de limpar o jardim e botar fogo na tua casa. O ladrão já teve com mulher de todo tipo. Livonete do tipo agradável, sem viços, culto, praticante do amor livre. Malu do tipo intelectual, formada pela faculdade de Assis. Adorava baile de formatura e falar de cinema novo. Janete e Jane. Do tipo perereca. Um dano e mascadora. Culpada de tudo. Ela, mascadora de chiclete. Salomé, do tipo arilmoço, morena. 22 anos, séria. Católica, de boa formação moral. Odete, do tipo caseiro, tocadora de marimba. Chirley, do tipo misteriosa. Clotilde, do tipo gaúcha da fronteira. 53 quilos, simpático, honesto. Mas um pouco chato. É aquele cachorro. É o bandido da luz vermelha. Marlúcia, do tipo solitário da moto, poetisa de direito. Esqueci o nome. Do tipo bagulho de terceira classe. Dentista, proprietário e auxiliar de contabilidade nas horas vagas. Acaba! 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 A CIDADE NOVA 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 FUMAR O VACÊ VAI COMO SE FOSSE FÁCIL É Vou te contar, hein? Pra mim a única coisa séria na vida da gente Coração O resto é bafo Você só fuma mata-rato? Já tentei fumar cigarro americano, rapaz Cigarro americano da câncer? Tudo a mesma coisa americano da câncer nacional faz mal Quase é tudo isso, hein? Vamos embora O que me preocupa mesmo a delegacia, sabe como é? Se um dia o coração estoura como é que vai ser? Não é mole, não. Até o cara pegar aquilo tudo Estamos aí, senhor Você também, Tarzan Você é uma boa sacana, sabe? Eu não falei nada, senhor Dá um cigarro Vai fumar outra vez? Ah, deixa pra lá Vamos embora Janete, Jane A escandalosa Há muito tempo que eu não se errou Correu um boato que eu estava fazendo um retiro espiritual num pico nevado na cordilha dos antes Mas eu tinha ido assistir o parto da minha punhada em Belo Horizonte Meu nome é Janete Jane Oi, Jorginho Onde é que você embarca pra Grécia? Desistimos, vou mais Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Deus é uma ova, Deus não existe Vendeu a fazenda? Falta de táxi também Nunca me dei bem com os meus pais Eu prefiro viver a minha custa vendendo livro domicílio Tá aqui no brinde da casa pra você, Jane Ah Com o autógrafo meu É bem A gente tem que cair com uma nota Vida não é mole, não Mole pro Matarazzo, pro Rockefeller Tem que ser nato aqui de rango Na praia tava o fim da picada Comi uma coxinha Um pastel de carne De palmito Eu não sei bem Sem nenhum medo da morte Luz Vermelha Qual é o seu jogo, pistoleiro mas parado? Aí que tá Não tem jogo nenhum O que que você quer da vida? Da vida eu não quero nada Antigamente eu queria ser grande Grande pra quê? Grande, sei lá pra quê Queria ser famoso Ser o bacana por bem e por mal Mas hoje eu sei que eu sou um coitado Não sou nada Já sinto? Falta 15 Claro que eu vou me destruir Sozinho é ridículo A gente não pode fazer nada Meu negócio era o poder Quando a gente não pode fazer nada A gente avacalha Avacalha e se escolhendo A gente está aqui ouvindo esse papo furado O demolidor não adianta nada A gente não pode fazer nada A gente avacalha Avacalha e se esculhamba Eu acho que esse pneu não pode estar apurado É o terceiro dessa semana já Tô ruim, viu? Dô de barriga Acho que é o isque nacional de ônibus Sempre foi assim Mas isso vai acabar Claro que vai acabar Claro que vai acabar Johnny! Quase me mataram em Acapulco Peguei mais de seis meses na Argentina Passei fome em Manaus Trabalhei de graça num circo no Mato Grosso Ei! Ei! Fiz o diabo Sempre assim Em todos os lugares Sempre a mesma coisa Pra mim a revolução Aruteroma não é mais A terceira guerra já começou E ninguém está dando bola Estourar Estourar O choque Continho E daí? E daí, ônibus? O que é que você está querendo? Sei que o som é errado, Johnny Minha mãe me quis abortar Descobri isso semana passada Por isso eu nasci assim Você vai me desculpar Se isso que eu estou dizendo não seja verdade Mas uma simples mentira Tentei me matar no Oceano Atlântico Tentei me matar no Oceano Atlântico Vocês pensam que eu estou chutando Mas é verdade Sozinho Engolindo água pra acabar de uma vez Como solução no dismo transatlântico É a bomba E a fome No século 20 A bomba E a fome Separam o terceiro mundo Do resto da terra Quem sou eu? Quem sou eu? Quantos tiros já levou o ministro? Ministro não Secretário Uns cinco mil Mas foi atingido apenas por 37 Tenho o corpo fechado por obra dos meus santos protetores Cosme e Damião E o seu programa de governo? O programa sou eu mesmo Foi preciso que aparecesse alguém Um homem místico como eu Pra dar uma luz de esperança pra esse povo Vou abrir as prisões Vou construir a casa do pai solteiro Vou instituir o natal da criança mal criada E os pobres, enfim, vão mastigar Vou distribuir chiclete pros pobres Pra que eles mastiguem noite e dia E o camponês Esse terno ouvidado Esse será contemplado com picaretas elétricas E vou construir mais Vou construir mais O lar do milionário arruinado Jovenzinho Eu previno que se houver roubo nas eleições Eu resolvo o assunto a bala Uma pergunta de um telespectador A que deve tanta sorte nos atentados? Bem, a divina providência É o meu santo anjo da guarda Que sempre me guiou E também a minha confiança Confiança em mim próprio Sim, porque eu acerto um cigarro a vinte metros de distância Dependendo naturalmente do meu trinta e dois É seu predileto? É, desde mocinho Já pensou em ser diplomata? Não Nem diplomata, nem professor de português e nem arquiteto Que acha do colete Tatersal à prova de balas? Preteram o meu, eu uso há trinta anos Dizem que o ministro é um mestre no violão e no piano Vai, câmera um Agora Vai Um novo Mozart É, eu Componho valsinhas, chorinhos, choques, coisinhas Já matou alguém, Celestia? Eu não, quem mata é Deus E as bombas, secretário? Conversa Então existe mesmo um complô terrorista? Me faça a ver Mas e os nomes? Meia dúzia de gatos pingados, liberados pelo Luz A verdadeira bomba atômica Do momento Eu vou soltar no lançamento da minha candidatura Na sede do esporte-clube Ecopéia Lá eu vou dizer tudo Mas, segundo dizem Sua excelência não reúne condições sequer para governar o estado Quanto mais o país Meu filho, você não me conhece Eu posso destruir muita gente É só eu querer Corta, corta aí o programa Teve espectador amigo Acabamos de apresentar mais um A voz dos líderes Nunca essa besteira O Jânio te deu tutu, Jânio? Tchau, dinheiro pro Doutor Se não me der a grana, me arranco agora mesmo. Dá o dinheiro para o doutor. Se você não me der a grana para tirar o filho, me arranco agora mesmo. Se você não me der a grana, me aguento agora mesmo. Lúcio Gadigas, também conhecido como... Mexicano. Um dos capangas de J.B. da Silva, traficante de maconha que vivia de sinuca ou então explorando... Granfinas. Bem senhor, faturou muito hoje. Quanto é que eu te devo? Três mil e meio. Legal. Meu tutu, vagabundo. Ah, eu faço o que eu quero. Um gigoló por cima de mim, você parece que eu sou trouxa. Onde que me manda? Carta, vagabunda. Pega os teus trapos e cai fora. Suma e não apareça nunca mais. No teu desespero por não ter conseguido arrancar o que desejava, mas tudo tenta roubar. Jorginho! E afinal descobre sua verdadeira identidade. O bandido da máscara negra ou da luz vermelha. O popular homem mascarado. Sete nomes diferentes, inclusive Ari Galante e falso industrial. Jorge Vargas, falso vendedor de livros. Pérez Prado, falso fazendeiro do Rio Grande. Ex-garçom em Campo Grande. Ex-corretor. Ex-vendedor de cortador de unha na Avenida São João. Ex-porteiro de cinema de terceira classe. Ex-bancário no Acre. O bandido mascarado é primo de Mineirinho e afilhado de Crisma de Tom Helder Câmara. Ei, você aí! Já viu lá no fundo? Certo, chefe. Tá bom. Tarzan, junta os homens e passa pro outro lado. Tá. Após o sexto atentado terrorista em 24 horas, o Brasil enfrenta a fúria criminal de misteriosos agitadores que lançam bombas em fábricas, bares e edifícios de apartamentos antes mesmo da opinião pública esquecer os estranhos objetos luminosos que circulam pelos céus de todo o país. 20 4 Horas depois JB Se dirige A sede do esporte clube Epopeia fazendo suas severas denúncias no lançamento da candidatura Polar Lar Votem no professor JB da Silva O nosso candidato, o candidato da boca do lixo Eles dizem o quê? Dizem porque não podem dizer o contrário Eles me conhecem, eles sabem Vocês sabem disso, que a história do Brasil está aqui Está narrada aqui, a Folha 34 do Opus 86 de 1920 Tá aqui Meus amigos não entendem isso, o que eles querem é isso Isso é o que eles querem Agora eu sei o que eu falo Sei o que eu digo Sei o que eu posso fazer Porque aqui estão as provas, meus amigos Agora eles querem... Não Eu não Meu peito está aberto para isso, não Absolutamente Não me submeto a nenhuma investigação Não sou cassado Não admito nenhuma dessas coisas comigo Vocês não me conhecem Não me conhecem Não me conhecem, não sabem Não interessa mais Eu quero saber uma coisa Imaginem, não queremos outro vietnã aqui no Brasil Nada disso O que eles querem é implantar o terceiro sexo no Brasil A polícia demite que novos atentados poderão se registrar a partir de agora Viver um rabo de gato Que aperta todo o seu dispositivo de repressão efetuando centenas de prisões O terrorismo é geral O petardo lançado na avenida do estado não chegou a atingir nem o jardim da residência do investigador cabeção Explodindo contra o muro e quebrando algumas delhas Esses pilhaços chegam a mais de 100 metros E atenção, muito cuidado Você poderá ser um dos cidadãos metralhados à porta de suas residências e em seu automóvel em pleno centro da capital Com toda aquela agitação eu tinha que soltar mais bomba ainda Uma bomba bem maior pra acabar com todas as outras Pensei que tava dando uma dentro E foi o maior fora que eu já dei Fui trouxa Enquanto Isso Na Casa Azul Sempre desconfiei do JB Era ele o chefe da quadrilha Mão Negra O jornal diz que eu sou o bom Cobra Gênio Poeta adotado à divina providência Na intimidade do bando Mão Negra E do novo pistoleiro Vocês dizem que tem medo de mim Tô falando com vocês ladrões de todo o Brasil Mas eu tenho medo sim Do primeiro cara que vier me apontar o revólver e me apagar de uma vez De que quem tem, tem Agora quem não tem, não tem Tava nas mãos da Mão Negra Fui trouxa Eles me usaram pra fim político As forças armadas rebeldes chamam voluntários para A rebeldia total Responsabilizando-se pelos atos de terrorismo Em sinal de vingança Em virtude do assassinato de Miss Rainha do Lar Pela famigerada organização extremista A Mão Negra É a hora da verdade Mais terror na Guanabara Homens e mulheres Vendemos estrangeiros Documento Vou acabar com essa moleza Anda de pressa Passando o documento, seu vadio As autoridades desmentem categoricamente E a hipótese de tudo ser obra de invasores internacionais Mas admitem que começa ao que tudo indica O terrorismo no Brasil O terror se instala e ninguém sabe o que poderá acontecer Tudo é possível Quem é esse Lark? Quem é esse Lark? Qualquer, que vou desta vez para sempre, se Deus quiser, voar. Eu sei que vocês vão dizer, que é tudo mentira, que não pode ser. Porque depois de tudo que ela me fez, eu jamais deveria ser a vida. Naquela tarde as autoridades levaram Lúcio Gatica e Tata, os ex-membros da polícia secreta do presidente. Perum. E capangas de JB da Silva O Maior. Para a parede, para a parede, é uma batida. Vamos, vamos. Vocês aí também, para a parede. Vamos, tira o capote. Achei um revolver aqui com Lúcio. Não vai fugir, não, seu vagão. Me ajuda aqui a segurar esse cara. Presos de inúmeros membros da quadrilha Mão Negra. Menos o Lúcio. Após a prisão dos auxiliares de JB, o Lúcio estava preparado contra qualquer dedo duro da quadrilha. Não vou tomar tempo nenhum. São duas ou três perguntas. É só dizer qualquer bobagem para o jornal. Quebra meu galho, pô. Olha, volte para o seu jornal e diga que é contra o regulamento. Morou, malandro? E o alemão? Que alemão? Eu nem conheço esse cara. Você pode se comprometer se não quiser falar. Está pronta a ligação? Olha, se esse cara aparecer por aí, despista. Eu quebro a cara de quem deixar passar. Eu estou avisando. Alô, professor. Ah, o senhor já sabe, é? É, foram os tiros. É? É, o Lúcio e o Tatá estavam passando uns dólares falsos lá na sinuca. Aí eu espalhei para a imprensa, para limpar a barra, claro. Espalhei o seguinte, seu neném. Eles dois são suspeitos do caso do mascarado. Já não falei para não me incomodarem quando faço abandono muscular? Hum. Uhum. Sim. Hum. Deixa comigo que eu racho o caso. Olha, meu bem. O Luz é meu, é teu, é nosso, não é meu? Se banca uma imprensa, fala com a cabeção. Ele que sabe. A casa do homem que se tornara símbolo do cangaceirismo político, tanto poderia ser uma prisão, departamento de tortura ou uma fortaleza. Localizado no coração da boca, a legendária Casa Azul nunca foi penetrada pelas autoridades. Só Deus e meus amigos e a JB podem entrar na minha Casa Azul. O resto não passa da primeira porta. Eram 3.200 metros quadrados de construção com luz e força próprias, repletas de complicados engenhos secretos, como alçapões, entradas e saídas misteriosas, espelhos e câmeras fotográficas. Essa é a verdadeira história do homem que bebia uma garrafa de uísque estrangeiro por dia. Inventor do macete. Para ganhar no bicho. E do método do violão mágico por correspondência. Do homem que oficializou o palavrão na política brasileira. Do chefe supremo reine, talvez a própria lei de um império de um milhão de metros quadrados. A boca do lixo. Onde, segundo ele, não existem habitantes, mas apenas sobreviventes. Há 49 anos, no dia da minha primeira comunhão, jurei que seria presidente da república para tirar o povo da miséria. Ou então, no mínimo, deputado estadual. Mas só conseguiu se eleger em 34. Por que traíram os paulistas na revolução de 32? Mas sempre fez questão de cercar sua vida de... O que você acha da miséria? Que miséria, meu filho? Um país sem miséria é um país sem folclore. E um país sem folclore, o que nós podemos mostrar para o turista? A macumba sempre foi a sua religião oficial. Vilã. Trópico. Gabava-se. Fê. Gastar. Mensalmente. Mais de 5 milhões em hospitais e obras assistenciais. JP da Silva. Tenta fugir a sete processos, inclusive pelo incêndio de um cartório e pelo contrabando de mais de meio milhão de latas de sardinhas podres. Estourada a fortaleza do Luz. Janete Jane, ex-companheira do marginal, foi ela quem informou a polícia. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu. Amassa que é sangue, eu preciso de um cadáver bacana e vamos acabar com essa moleza. Pelo amor de Deus, um homicídio para a primeira página. Fala. 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 O que que é minha cantatura? O povo, olha aí, olha aí, olha, olha o povo, é o povo, é o povo, não se pode... Se ligaras mi presença em tu vivi, bastaria um abraçante e conversar tantas coisas já te di, que por força tira já sabor a mim. A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, brigar pensando que não vai, que não faz o mal se tudo terminar. A gente entende que ficou sozinho, vem a vontade de chorar baixinho, vem o desejo triste de voltar. Não é por estar a minha presença, mas eu sou no seu maior. Você é o bacana. O que? O maior mesmo. Ah, os anjos, todos os anjos, cantavam em vão. Mano, era aí, alemão. Guerra é guerra. Quem seria o misterioso alemão apontado como criminoso de guerra? Ex-falsário. Ex-carrasco do terceiro Reich. Seria ele o verdadeiro culpado. O autêntico falsificador dos 250 mil dólares derramados em São Paulo e Rio. Viva a pobreza! Meu verdadeiro sonho era formar os Estados Unidos da América Latina. Seria ele como desconfiavam certos agentes, Martin Borman, o grande responsável pelo extermínio de meio milhão de almas. O braço direito de Hitler, solto pela América Latina. Ai, o rei da boca se fez fora! Vem se fez fora, o rei da boca se fez fora! Vão deixar, cuidaram-se. Ai, o rei da boca, coitado, tadinho do rei da boca! Parco! Mataram ele com uma bomba em carro. Quero ser uma dessas cadela bem sarnenta, viu? Se eu não chamar o Exu da Sete Encruzilhada, que é pra ele deixar podre a alma daquele secretário que arruinou a minha vida. Agora ele me paga, aquele cachorro. Desgraçada. Agora só faltava eu. Eu há, eu há, macho. E Melbourne, eu há, eu há. Para, eu, bo, bo, lesão. Io há, eu há, macho. Eu há, eu há, macho. Eu há, eu há. Eu há, eu há, macho. Eu há, eu há. Olha o desco... E aí Viu a cheiro, viu a cheiro Hã... haa... haa... hãa... Tchau, tchau. 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 O que é que você está? Que bonitos ojos têm, debajo dessas tosecas, debajo dessas tosecas, debajo dessas tosecas. Que bonitos ojos têm, não foda. Pra mim é um cara errado. Deus não vai gostar da gente. Perdendo tempo com pete no mel. Para nunca. Olha a sua cara desse coitado. Vou ter que trocar esse pivô aqui, viu? Não, aqui, ó. Ah, 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 ah. Cuidado! Mamãe! Enquanto o bandido... Nacional! Luz para os íntimos... Terminava sua carreira de... Crime! Morte! Destroição! Curto circuito na fa... Tela do tatuapé... Eles chegavam do leste! Sim! Naquela tarde os misteriosos discos... Mais uma vez aqueles mesmos objetos voadores não identificados... Emitindo um ruído estranho e uma forte luz avermelhada e motivando a suspensão de um... Casamento chinês... Em Los Angeles... De um transplante... Em Acapulco... De uma passeata... Em Porto Alegre... Cinco luzes avançam da Antártica... Até agora ninguém sabe das suas intenções... Um sensacional furo de reportagem da Continental de Itapecerica da Serra... A minha... A sua... A nossa emissora... É a invasão dos bárbaros... Em dez segundos poderão estar em Brasília... Tudo está iluminado por uma terrível luz avermelhada... O terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra! E ninguém sabe o que vai acontecer... Fascismo! Comunismo! Todo invade as praças não respeitando... Nada! A polícia toma condição para evitar... Maiores... Só um milagre, senhoras e senhores... Só um milagre pode nos salvar... Esse é o milagre do... Tapa! O conspirador é o sonhador do Apsom! Luto! Um desconhecido no meio da multidão... É suficiente para abalar... Todos os poderosos do mundo! Perú! Como no céu... Sozinho a gente não vale... Nada! E daí? E daí? Ué! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Amare, amare, amare. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti